E aí galera, é só entrar, a casa é sua! A Globo tem o prazer de informar que está abrindo as portas de sua nova casa em São Paulo. Edifício jornalista Roberto Marinho, com instalações ainda mais modernas em infraestrutura para você ter uma programação sempre melhor. Sobe! A maior rede de TV do país, cada vez mais investindo na maior cidade do país. São Paulo, a gente se vê por aqui.